Uou, 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 uou Cê já tinha perdido aqui pro GS Que agora é Leônidas, meu parceiro e aqui tu teme Eles perderam, mas te deram segunda chance Mas que eu saiba, segunda chance, só no videogame Mas você tá aqui rimando, meu mano Mas, olhando pra tua cara, vê que tu é playboy Tu viesse da batalha do todo GS te bateu e tu falou, tô dodói Aê, irmão, cê pode pav e tu te ferra Te bateu e nem cê fala, tô dodói que já vai tá embaixo da terra E aí, por que vai morrer? Eu chego tranquilão, se é fritário eu falo pra você Aê, por isso que eu te julgo Eu perdi pra GS só pra ele ou tu mudasse de vulgo Por que teu vulgo é Diego? Eu chego tranquilão, hoje cê cai de cabeça pelo escorrego Pode crer na disciplina, rima clichê Não mudei de vulgo, mas tu deveria mudar de rima Falou debaixo da terra, eu resisti essa bota do túmulo Pra mostrar que o teu rap é fraco e tu é um cúmulo Aê, meu mano, se você quer acertar, mire Não vou mudar minha rima Mude de local, se você não gosta, então se retire Porque pode ir pra que eu vou além Eu me agrado e não vim agradar ninguém Não viesse agradar ninguém, cê sabe na moral Mas aqui é meu terreiro, então se habita o meu habitat natural Porque aqui é minha quebrada e não vem aqui me mordar É desse jeito, tá ligado, eu tô na rua Foda-se, vai ter que engolir, se morrer engasgado a culpa é sua Cê tá ligado, vai ter que aturar Porque minha rima hoje, ela veio pra te saturar Aê, irmão, cê pode ir pra que comigo, você não pode Falou de mude, seu território não se acomode Sabe por quem, meu mano, que eu chego e causo incômodo É o seu território, eu que dominei o cômodo Cê tá ligeiro, presta atenção Porque eu vim da batalha do todo Aê, minha rima cospe em fogo Falei de cômodo, que eu te mato Lenda é dragão de cômodo Dragão de cômodo, mas você é prematuro Lembre-se, todo não é todo duro, entendeu? Você parece o Holyfield Mas te mato no estilo Roma, é de Springfield O meu talento, cê sabe, eu falei aqui é de Springfield O meu freestyle é foda, e mano, eu falo build Sabe por quê? O meu talento é bodybuild Aê, pode ir pra que eu chego sem caô É de Springfield, eu vim porque você é amarelo Sabe por quê, meu mano? Você é amarelo, é concheco do filo Você tá ligado e você não me quer nem com sua panela Pode crer, não é panela, deixa desse idiota Já que é homem, enxergue a margem da derrota Você pode falar que agora aperta o pause E eu que colo em todas as batalhas, então eu tenho mil houses Você pode falar que você vai pra base Bota aí pro caralho e tu chega e já te bate Vai ter mil houses, cê tá ligado, mano? Eu vou chegando aqui mostrando que meu freestyle é competente Se o tema é Romedic, Frigfield Lembrei do filho dele e tu não bate de frente Eu vou dar de frente, sim Sabe por quê, meu mano? Que agora você frisa E você até ficou surpreso Porque a minha rima já te bate e tua no máximo alisa Alisa, pode crer, mas o verso é da cara preta Cê sabe, aqui o meu freestyle é canderneta Cê sabe que é agulha na ampulheta Você vai ficar igual a Meg, perder a batalha e chupar chupeta